Quem poderia imaginar Que depois de quatro dias de morto Lázaro revivia Que Exaú ao encontrar Jacó se abraxaria Este Deus, ele é mesmo tremendo Ele é Deus Quem poderia imaginar Que Davi como apenas uma pedra matava o gigante Que o mar vermelho se abriria naquele instante Que o povo de Israel passou e o inimigo Deus a lhe matou Que do outro lado Miriam cantou Chegando do outro lado Miriam dançou Na presença dele Na presença dele Até a tristeza salta de alegria Na presença dele o maná é todo dia Na presença dele Noite vira dia Na presença dele Na presença dele o inferno sai curado Na presença dele o inimigo é derrotado O inexplicável sempre acontece Quando a presença dele Quando a presença é dele Quando a presença é dele Que com apenas um simples grito derrubava as muralhas E Jericó uma fortaleza Mas para Deus aquilo não foi nada Quem poderia imaginar Que Davi como apenas uma pedra matava o gigante Que o mar vermelho se abriria naquele instante Que o povo de Israel passou e o inimigo Deus a lhe matou Que do outro lado Miriam cantou Chegando do outro lado Miriam dançou Na presença dele Na presença dele Até a tristeza salta de alegria Na presença dele o maná é todo dia Na presença dele noite vira dia Na presença dele Na presença dele o inferno sai curado Na presença dele o inimigo é derrotado O inexplicável sempre acontece Sim, quando a presença é dele Sim, quando a presença é dele Até a tristeza salta de alegria Na presença dele o maná é todo dia Na presença dele noite vira dia Na presença dele Na presença dele o inferno sai curado Na presença dele o inimigo é derrotado O inexplicável sempre acontece O inexplicável sempre acontece Quanto a presença é dele Quem poderia imaginar O inexplicável sempre acontece Do Senhor